Cauê, Cauê Safadinho, o sucesso dos paredões O repertório novo do Safadinho, respeita que é sucesso papai Power Music gravando tudo com qualidade Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só um fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Isso é tão profundo E o meu futuro Eu juro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim? Eu sei que dessa vez que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero Nega, eu te quero e me desespero 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 Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte pra mim Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você fez Jogou meu coração na vala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se ver que tá com amor Ou se fora de sucesso Em nome de KS Produção Esse é KS Safadinho Papaz Portal do Arrocha São sintomas de carência Por causa da quarentena Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Que sentiu minha falta Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou Isolamento Pra não se ver que tá com amor Por favor Tenha consciência Que eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entre o isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entre o isolamento Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Era padecido, só uma brincadeirinha Marraí, eu comecei a sentir-se hoje no arreio Os quatro pneus e agora que eu tô apaixonado Portal do Arrocha Era padecido, só uma brincadeira Pegar, mas não se apega não Usa maço no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúme, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar De outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu vou confessar Eu me apaixonei Que em minha língua jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que em minha língua jura eu tentei Não me apeguei Não me apega Mas eu já me apeguei Sua boca vinciei Alô minha galera de Minas Gerais Saiu Beiras, Perizal Logo, logo o safadinho tá aí, hein Era pra ter sido só uma brincadeira Pegar, mas não se apega não Usa maço no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúme, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Que em minha língua jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Que em minha língua jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Um grande abração com meus parceiros Rafael Lopes e DJ Chapolin E essa galera massa ganha da ação de Cauê Safadinho Vamos junto KS Produções Vamos embora de mais sucesso E foi jogando E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá E nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá E nem vá Você vai me agradecer Quando essa dor passar E é com muito prazer Que eu convido Pra cantar comigo Meu parceiro Carlos Oxê Deixa comigo Cauê Safadinho Estouradinho do momento Vai Simbora Vem Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá E nem vá E nem vá E nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá E nem vá E nem vá Você vai me agradecer Quando essa dor passar No WhatsApp Eita, KS Produções Estouro, véi Power Music gravando tudo ao vivo Tamo junto Tamo junto meu parceiro Carlos Ancho A pegada do momento KS Produções Mais um sucesso na boca da galera Vem com um safadinho assim ó Olha o nosso sofá Na caixa de entorno Na casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Alô minha galera massa de Ouro Verde São Domingos, Bahia, Grande Bração Minha galera massa de São Paulo Grande Bração, minha galera boa Portal do Arrocha Olha o nosso sofá Na caixa de entorno Na casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Repertório novo do Safadinho Vamos embora Alô parceirozinho JS Distribuidora de bebida Lá de Riacho da Osma parceiro Tamo junto Vacilei Ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saio de casa E disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui pro cabaré Na mesma noite No palco tinha uma doçarina Toda seduzente Eu não acreditei O que eu vi Na minha frente Edilene E desce desse pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene E desce desse pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair E Edilene, não faz assim Arruma outro jeito e vem vingar de mim Contatos para show no 7599633951KS Produção Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Toda ser dozente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene, desce desse polo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene E desce desse polo e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene E não faz assim Arruma outro jeito e vem vingar de mim Edilene, Edilene Edilene, Edilene Amém.